Música Estamos começando mais um Café com Selim E continuamos aqui em ritmo de festa, ritmo de alegria, de comemorações Continuamos aqui na Tratoria do Sargento, Júlio Atlético de Mendes Um lugar sensacional, você tem que viver sempre Então eu já estou aqui também com os queridíssimos, esse casal encantador Juliano e Alê Duarte Que maravilha, que lugar fantástico aqui Sensacional, né Juliano? Com pessoas fantásticas Que delícia, né? Muito bom, muito bom Vamos saborear um toquezinho aqui Nossa, eles estão fortes Olha E as torradinhas? Aí eu dou quatro vezes as torradinhas Eu cheguei com fome aqui, a torradinha foi E é muito bom Que torrada, gente Torrada fenomenal Aliás, visita é aqui, né? A Tratoria aqui, da Moca, né? Da Moca Olha, fantástico E agora eles inauguraram aqui na Moca, que está sensacional Fenomenal Fenomenal Tive o prazer de conhecê-los, né? Não conhecê-los Conhecê-los já na exposição M, né? Mas depois estivemos juntos Caraguá Caraguá da Tua Caraguá da Tua Fizemos a palestra, né? Isso Ah, foi muito bom Foi muito bom Foi muito bom Alecantor Você cantou lá na capelinha, na exposição, né? Padre Antônio Maria, né? Lá no Padre Antônio Maria também? No Padre Antônio Maria É muito bom Acab ねils Estão várias eventos juntos Vários Vários eventos Sempre tem o prazer de falar um pouquinho Da maior estrela da TV brasileira Sua mãe querida, né? É Bemais Nós estamos aqui celebrando, comemorando Ela comemorava e celebrava a vida todos os dias É só o que a gente estava conversando na mesa A alegria dela contagiava Eu assistia pequenininho, minha avó, lembra? Nós tínhamos juntos o programa da Eve toda segunda-feira, né? E era uma alegria, era contagiante. Era muito bom. Nós, com os namorados, ficávamos na casa, muito na casa da Vodelo, porque naquela casa de pó, parece aquelas casas de interior, aquela sala bem grandona, e ela colocava as segundas-feiras, e a gente era na época das segundas-feiras, pra gente assistir, e a gente acompanhava a avó toda segunda-feira, e a minha mãe também assistia. Eu, desde pequena, acompanhava a minha mãe assistindo, e ia ficar marco. Então, assim, pra mim, minha mãe era loira, igual a ela. Ficou na memória, ficou na memória. E depois... A gente passa a estar com muitos projetos. A Gabélia chegando ali, ei! Estamos gravando aqui, então, ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Mas, em 2024, nós estamos com muitos projetos. Que bom, que bom. E, se Deus quiser, eu vou contar com a presidência. Pode contar, mas é uma alegria. É uma alegria, é muito grande. A gente é sempre um prazer, uma alegria. Está perto de você, Marcelo. Você é um pouquinho da tua mãe, né? Você está sempre sorrindo como ela. É verdade. A energia é muito boa, a energia é muito boa. É, essa energia que você traz, é a energia que a gente via nela, né? Através da TV. Então, acho que a gente está um pouquinho perto dela, quando está junto com o Chico. Dá para sentir um pouquinho a presidência. Enquanto nós recebemos o convite, falei, poxa, que legal, que legal, né? A energia, vamos lá, né, Lê? Vamos estar juntos, porque é uma energia... E a gente vive momentos difíceis. Então, estando com pessoas positivas, com energia positiva, é fantástico. É, eu sempre falo, porque a Flex sempre... A proposta dele é trazer alegria, descontração. Perfeito. Porque a gente está dentro da brincadeira de notícias ruins. Diariamente. De tristeza, de violência, né? Exatamente. Então, eu tiro esses quase 30 minutos para a gente descontrair, sorrir, rir, né? Para as pessoas darem uma curva inspirada. Mas é muito bom, muito bom. E fora do seu livro aqui, Juliano... Lançamos um livro, Bullying, Cyberbullying, Violência Familiar, né? Conceitos aqui, impactos psicológicos e jurídicos. É um guia prático, é um manual voltado aqui, alunos, pais, educadores, gestores, falando um pouquinho da lei, né? O combate ao bullying, tem um bate-bola rápido de perguntas e respostas. Então, é um livro que pode ser usado aí nas escolas. E nós viemos aqui presenteá-lo com este livro. E é muito importante. Muito importante. Esse tema é muito importante. Muito importante. Porque hoje em dia, né? Tem crianças que têm medo de ir à escola. Tem medo de ir à escola. Então, eu, um delegado de polícia, doutor Eliardo, uma advogada também, amiga minha, doutora Jeruz, e eu escrevemos aqui esse guia prático que pode te ajudar. Maravilha. Estou muito feliz com você. E também trouxemos aqui um mimo do nosso escritório. Uma canequinha. Uma canequinha. De presente. Que bacana. Da Reis e do Arte, de advocacia. Um presentão aí. Muito obrigado. Obrigado. E eu vou querer, claro, né? Que a lei nos encante com essa palavra. A palhinha. Daqui a pouquinho. Tá joia. Vamos dar mais uma pincada aqui e comer um nhoquezinho. Oh, maravilha. Olha. Só isso aí. Pra tá dar sustância. É isso aí. Aí você vem contando aqui. Aí eu vi. Vamos pegar e cantar um pouquinho da Hebe. É isso aí. Depois da torradinha, o nhoque. É isso aí. Então vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Bem, gente, continuamos aqui nossas festas, nossas comemorações na Tratoria do Sargento. Eu tô recebendo aqui dois amigos queridos que que acompanham muito o Café do Selim. Eu estimo estar aqui hoje conosco. Nossa querida amiga de Campinas, Ana Pericinotti. Que ela... A origem não é italiana, né? Mas, assim, é uma quase italianona, né? Que gosta de uma pasta, entende bem. De uma boa comida. Comeu gostoso hoje aqui. Tava gostoso da massa. Muito bom, né? Você foi no nhoque ou no buzilli? Foi no buzilli. É. Ficou bom e perdi. Tava 10. Tava 12. Maravilha. Ana acabou de chegar da Itália, tava viajando aí pra... Ó, ela é uma conhecedora bem da culinária boa. E ela é uma cozinha de mão cheia da Itália. E faz umas coisas deliciosas. E o nosso Elinho, gente, o Elinho, ele me deu aula de tênis. Eu tinha 15 anos de idade. É incrível, é incrível. Ficou bons tempos, né, Elinho? Sem dúvida. A vida da gente parece que junta a gente em situações... E hoje nós estamos muito mais perto do que estávamos naquela época. Foi isso, né? É verdade. Então, a Regininha é minha primeira irmã, né? Que é a nossa enciclopédia viva de Hebe Camargo. E ela é a enciclopédia viva da família também. Também, né? Porque ela conta coisas da minha família que eu não sabia. Olha isso. E completando, o cardápio maravilhoso, eu fui no Inhoque... No Inhoque. E no Fuzil. Ah! Que passada. Sem dúvida, sem dúvida. O que é engraçado? Nós estamos aqui hoje... Eu estou com 58 anos. Quando você me deu aula, eu tinha 15. E eu lembro perfeitamente de você chegando em casa, na casa que eu morava com o Lélio. Isso, isso, isso. Aquela casa caindo aos pedaços hoje, que era a casa do Lélio. Você chegando, aí eu descia com a raqueteira e ia fazer aula. E aquela quadra era terrível, porque ela não tinha espaço de fundo. Do fundo. Não tinha espuma. Então foi por isso que eu não virei o profissional. Mas você sabe que eu... Porque eu tinha um ótimo professor. A quadra não ajudou. Você sabe que eu estava comentando lá na mesa com os seus convidados, que eu lembro também, da mesma forma, eu chegando, passando, que invariavelmente a sua mãe estava lá. Não sei o que ela fazia, mas ela sempre estava com o hobby, que era de manhã. Eu passava, bom dia, bom dia, bom dia. Então eu tive o prazer de ter contato pessoal com ela. E eu tinha que dizer o que ela fazia, o programa de rádio dela. Que era de manhã, ela gravava e fazia de manhã. Ah, é isso. Eu não lembrava disso, é verdade. Sabe o que eu lembro também? Porque às vezes a gente matava aula na rádio. Foi jogar bola, porque a quadra também servia para... Claro, claro. Aí chegava todo mundo e ela estava fazendo programa. Ia descendo todo mundo ali, esse cara. Não, uma delícia, uma delícia. E a casa é muito gostosa, muito confortável. É, é. Pena que não tinha recuo para você ser um grande tenista. Pois é. Mas pelo menos o primeiro espaço você deu. E acredito que até se você pegar uma raquete hoje, você dá. Não tem a dor, não tem a dor. Mas muito bom, o Elinho hoje mora em Lorena, no quadro de Paraíba. Minha mãe nasceu em Calbaté. Isso. E a gente está sempre lá para o Calbaté. Então vamos marcar o nosso filhinho lá. Meu filho hoje estuda na Universidade de Calbaté, faz educação física também. Passou para o terceiro ano e está morando em Calbaté a semana inteira e vai fim de semana para Lorena. Vamos ver se o senhor aqui a gente consegue fazer o programa aéreo. Sem dúvida. Aí você vai, né? Sem dúvida. Oi? Minha está tudo bem, né? Maravilha. Mas eu vou lá passear. Devemos muitas risadas juntos lá, né? A Ana era a minha vizinha de prédio. Um prédio, né? Ela morava na cidade de Ciro. E aí às noites eu subia lá e ela ligava. A Ana era uma perdição na minha vida. Eu queria emagrecer, fazer regime. Ela ligava à noite. Vem comer um macarrãozinho. Vem comer uma torta de banana. Um bolo de vacaço. Um bolo de vacaço. Um bolo de vacaço. E tudo que não engorda, né? Tudo que não engorda. Era a ponte de vacaço. Era a ponte de vacaço. É verdade. Queridos, prazer, viu? Obrigado, prazer. Prazer foi muito. Obrigado por acompanharem. Eu sei que o Elin está sempre comentando o Café com Selinho. A Ana também acompanha bastante. Gosto muito, gosto muito. Fico esperando o Café com Selinho. Fico esperando toda semana. Olha, que honra. Fico muito feliz. Que bom, gente. Obrigado mesmo. Vamos curtir a noite. Obrigado. O quê? Sim, 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 sim. E olha, você tem o mesmo seu. Ele ficou com a sua sobrinha. Ele mandou o canal. Ela contou, é mesmo. Sua sobrinha que mandou o canal. E olha, nós estamos caminhando para 50 mil inscritos. Amém. Vocês vão ganhar agora o presente. Mas, olha. É o jogo de facas maravilhoso da Moncoque. Que tem aqui a linha L. Olha ali. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Maravilha. Entre aí no site da Moncoque. Você pode adquirir o jogo de facas. Conjunto de panelas. Não tem desconto, hein? Digita ali no botão de desconto. Seria 40. Olha que lindo. Fazer um churrascão aí. Está chegando as férias. Janeiro, verão, né? Embalagem maravilhosa, inclusive. Gostou, Aline? Muito. Agora vai marcar lá em Lorena. Sem dúvida. Bora, né? Vamos para Lorena. Vamos para Lorena. É. Aí a Aline vai e também faz uma pasta lá. Tá de campeonato. Uma pasta. É. Agora o Claudio que gostava, né? Da tá fácil. É, é, é. Ali, olha. Gostava. Maravilha. Vamos continuar curtindo aqui. Na tratoria do Sargento. Clube Atlético. Jovem. 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 E continuamos aqui nessa noite deliciosa aqui na tratoria do Sargento. Vestilidades, comemorando aqui a Ringando, Natal, Emeão. Uma noite maravilhosa. Claro, né? Que eles tinham que estar aqui. Lídia Sayer e Evaldo Pereira. Os co-administradores do Legado Web. E meus amores, né? Os dois aqui que eu conheço. A Lídia e a Evaldo há tantos anos. Que eu tenho a maior gratidão pelo amor que vocês dedicam ao Legado Web. Pelo cuidado que vocês cuidam de cada coisinha. E realmente, não poderia, eu sempre falo isso, sempre repetir, não poderia estar em melhores mãos. Né, Lídia e Evaldo? E aí, a Casa Hebe ficou maravilhosa. Todo mundo comenta. Todo mundo me pergunta. E os projetos para o 2004 são muito esgotos. São, são bastantes. É tão difícil falar porque, assim, a Casa Hebe, a gente fala, né, Lídia, que funciona como uma fomentadora dos projetos. Que é um start para que as coisas boas, melhores vêm. E até acessibilidade para outras pessoas. Porque a gente precisa levar isso para o Brasil todo. Então, isso é para 2024, pois boas são para acontecer e nós sabemos. E vocês vão saber logo, logo também. Mas a gente quer que isso seja muito maior, que a Hebe merece isso, né, Lídia? Concorda? Eu acho que uma grande coisa que ficou marcada agora, em 2023, é o que é possível se fazer com o Legado. Então, em 2023, nós solidificamos o que é possível montar quando você cuida, como você cuidou, Marcelo. Porque eu sempre digo que gratidão é quando a pessoa reconhece o que teria sido da minha vida se essa pessoa não tivesse dado a semente ou caminho. Então, assim, a sua mãe é a semente, lógico, sim. Você é fruto dessa semente. E você, para mim, o único fruto dessa semente, inclusive, queria dizer. E você, dessa semente, eu acho que algo muito importante que você tem é a generosidade dela. Você generosamente colocou eu e o Evaldo para administrar tudo isso. Eu senti a responsabilidade disso. O Evaldo, eu acho que a gente se dá muito bem a trabalhar juntos. Isso é extremamente importante. E nasceu... Tem genes parecidos, né? Iguais, iguais, são iguais. Funciona super bem, você não acha? Acho mais fácil. É. É transparente. É transparente. A gente se entende. E funcionou, quer dizer, é uma energia muito forte lá dentro. Eu quero até contar uma coisa aqui. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo. Ela até é minha parente. E teve um dia que eu estava extremamente cansada. E nós dois fizemos um evento muito bonito para umas mulheres muito bacanas. O Evaldo fez uma apresentação muito especial. E eu cheguei na minha sala. Eu tenho um monte de fotos da sua mãe. E eu cheguei e foi uma coisa até excitiva. E eu estava conversando com ela. Mas eu não percebi. Eu tenho esse hábito de entrar na minha sala e conversar com ela. Eu converso com meu pai. Mas eu converso muito com a sua mãe. E essa minha prima, ela ouviu, mas eu não estava falando alto. Então eu acho que essa coisa da energia, que a mãe tinha, que você tem, isso solidificou na tua casa. E é o que todas as pessoas falam quando entram. E mais do que isso. As pessoas que entraram lá, seja a secretária maravilhosa de Cultura do Estado de São Paulo. Sejam todos da Prefeitura, a nossa Regina Lunes. Sejam os grandes deputados, embaixadores que lá visitaram. Que é muito importante também. Então pessoas ligadas à cultura e que visitam o mundo. E que conhecem museus. As referências. Essa é a palavra que eu estava tentando usar. As referências são muito fortes. Então eles reconheceram. Elogiam a maneira como ela lida. Desculpa te cortar. Não, imagina. A maneira que a gente fez e eles sentiram que é possível. E eu acho que nós estamos virando, inclusive, Val, uma referência para que outras pessoas façam com legados esquecidos. Porque é um pecado. É um pecado. Tem muita gente. Eu amo a sua mãe. Lógico que eu sou super fã dela. Mas existem também artistas tão importantes. Não a maior comunicadora do Brasil. Mas existem artistas tão importantes. A gente foi reconhecido. Mas cita aqui até o pedido. Isso tem que se tornar algo cultural, nacional. Porque a Hebe Camargo, ela é um patrimônio nacional. Ela é sua mãe. Mas ela é um patrimônio cultural nacional. E Lídia, uma coisa bonitinha. Falei muito, né? Ela está certa. Quando você chegou aqui, você sentiu esse ambiente, o meio Hebe, né? Não foi que você falou? Totalmente. Senti, assim, que você realmente tem todas as células dentro, né? Correndo no seu corpo. É uma coisa impressionante. Para variar, eu chego atrasada. E eu chegava na atrasada depois dos shows. Porque eu ia guardar as roupas. Eu ia mesmo esconder as joias. Agora eu posso falar. E eu ia guardar as roupas. E eu chegava sempre depois dos jantares. Então, eu entrei e me deu um beijão. A cerveja na mesa. E a tua mãe, o que ela tomava? Uma cervejinha. Então, eu entrei e vi aquela mesa enorme. Ela com toda a equipe. Que trabalha com ela. Então, assim. Ela ficava com a equipe? Tô com medo. Tinha, afinal. Tô com todo mundo. A confraternização da equipe. Ah, que legal. Ah, todos os anos, é. Eu isso não sabia. Impressionante. Vamos deixar o cu. Gente, muito obrigado por tudo que vocês fazem. Gratidão. Não, nós que agradecemos pela honra. Porque cuidar de legado Hebe é um negócio muito importante para a gente. Não, é uma honra extrema. Falar assim, da pessoa que mais teve participação na TV brasileira, que não teve outra, desculpa. Eu tenho o prestígio dela. É um negócio muito louco. Não dá para explicar. E ela estava sendo muito aguardada aqui. Nossa estrela, cara. Tênia, que querida, linda. Tô com vontade, gente. Tô se cuidando. Ai, meu Deus. Agora você tem que estar sempre junto, né? Sempre. Sempre. Delícia. Bom demais. Um encontro gostoso, né? Não é? Sempre, né? Sempre. Um dos presentes maravilhosos. De 2013. Amém, 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 amém. Não é? Maravilha. Então, Gardena, você veio aqui em São Paulo, gravou o programa da Dani. Maravilhosa. Gostou-nos aí as castas. A gente, a comida é maravilhosa, né? Muito demais, né? Muito boa. E me conta, como é que está lá suas saídas pelo Rio com a Mercedes da época? Gente, olha, eu me ciúme. É. Eu não dei aonde desse carro. Outro dia, eu quase todo carro, né? Mandei para a manutenção, dei a cara do marido e tal. E daí meu marido me ligou assim, você não sabe. Vinha você passando no Leblon com o carro. O cara ligou, falou que você pode colocar preço. Eu falei, não tem preço. Sim, é muita pessoa. Não tem preço. Não tem acordo, não tem preço. Exatamente. Então, assim, as pessoas comem, comem, pedem, eu falei, não, está gravando um vídeo, você é. Não, 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 não. Como é que foi? Negociação, essa história. Mas, assim, o gostoso, eu vou dividir com você e com o seu público, é o seguinte. Que sempre que eu tenho a quebra toda, não tem dias bons e dias mínimos, não é? É. Às vezes eu estou num dia assim e não é meu dia de passear no carro. É. É o meu dia de passear no carro. É. 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 E aí, às vezes, eu me entro no carro, dou uma volta no meu condomínio e faço oração à sua mãe. É. Olha, gente, é muito maravilhoso. Tem uma santinha que rola com a mãe dela. Sim, sim. E quando eu fui abrir lá pra conhecer o carro, eu encontrei uma oração amassadinha. Ela é de me apresar muito, é a ação de santos pedidos. E eu seguro a oração, eu fico pensando assim, e eu me acalmo, sabe? Eu sinto muito maravilhosa, porque eu imagino, eu imagino que a sua mãe, ela estava muito amassada. A sua mãe usava com muita fé. Muita fé, com certeza. Porque assim, o formato, assim, é como se ela pegar o coração e fazer assim, sabe? Eu faço do mesmo jeito que ela fazia. Ah, é. Então, assim, o pai, é, você que era, era, não é, era maravilhoso, me ajudou. Muita luz, né? Muita luz. E o seu aniversário foi maravilhoso. Achei que sua chegava. Pode passar, você tem imagem, podemos passar a imagem? Pode passar. Vamos passar a imagem, lá. A sua chegada no carro dela, e eu, tive a honra, eu não acreditei, quando me chamaram, Marçal, você vai lá pra receber a Gardênia, eu falei, não acredito, que eu vou ter essa honra, eu falei, me esqueci. Gente, eu quis chegar, dirigindo, porque a sua mãe, era uma mulher muito pequena, independente, e eu sou mais corajosa, de gata, e eu sou assim, eu sou muito corajosa, por isso que eu me inspirei tanto nela e amo tanto, né? Sim, sim. Porque ela é, assim, pra mim, é um modelo, assim, sabe? Aquela mulher na frente do pé, que foi atrás do que ela não teve menina, não teve DC, não fez o que quis e como, e chegou onde quis e chegava. É como a gente tem que ser, a gente pode ter medo da vida, a gente tem que ter coragem. E daí, eu falei, gente, eu vou chegar no carro de ônibus, como motorista, eu não, primeiro que ninguém dirigiu, eu, pra meu marido dirigir, ele faz uma força, tem que agradar muito, tem que agradar muito, então eu cheguei dirigindo, e eu fiz questão, eu falei, chama o Marcelo, que eu venho aqui, deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros, né? A Lidia Sayegh, maravilhosa, que esteve aqui já conversando com a gente, a Moncock, que é o nosso querido Fard, né? A Lidia também te ama, maravilhosa. E a Luxcolor Tintas, né, que é a tinta da pintura inteligente, e também da Cora maravilhosa, que infelizmente não pôde vir aqui, que é a da House Galvão, que me veste, e é encantadora, eu quero que você conheça a Cora também, certo? A Cora tem roupa, esse Cora também. Tem, 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 pra mulher, é barba, maravilhosa. A Cora, a Cora também é barba. Olha lá, a loja dela é bárbara, é lá em Rio Preto. Tem, a Cora também é barba. Pra mim? Opa, então vamos ver, vamos ver. Marcelo, querido, meu amigo, meu parceiro, é muito bom ter passado mais um ano nessa super parceria com você, te desejo tudo de melhor, você, eu já falei isso pra você, vou repetir, vou ser um presente, mas um presente daqueles que só uma estrela, como a sua mãe, poderia me presentear. Um beijo carinhoso, que a nossa parceria seja eterna e que 2024 seja de muita luz e muita prosperidade pra gente. Um beijo carinhoso, obrigada. E esse programa emane muito amor pra todas as pessoas, muita coisa boa pra 2024. Claro, todo certo. Deixa eu falar, o programa, ele emana muito amor, porque você é uma mãe. Verdade. Eu, eu tinha um amor, sabe, muito grande, como fã da sua mãe. E eu sabia, não sei explicar, que alguma coisa não, você até, que a Ana era assim, que era do mundo, e gente, eu tinha esperança, sei lá, assistindo de alguma coisa, conhecê-la, cheguei pertinho dela em referência. Se eu sinto em Sampara, pois é, se eu sinto em Sampara, eu convidou o Pai Sampara, eu ensinou o Pai Marcelo Rossi, eu tinha um programa no Nordeste, ele é um centro dos eventos, aí a Ana, a Sampara, eu fui no mesmo helicóptero com sua mãe, foi porque não conseguimos ir nos encontrar. O tema passou, ela entrou-se tudo. E aí, no dia que eu te conheci, eu falei, gente, o Pai Sampara, o que ela fez, ela fez a palavra, eu disse assim, o Marcelo, gente, vocês que não conhecem, pessoalmente, essa criatura, ele tem uma beleza assim, mas tão maravilhosa, a alma é tão linda, tão doce. Eu converso sempre, às vezes, com o Mário da Brásio, eu falo assim, gente, é tudo errado. Hoje, principalmente, quando a gente está, as pessoas, cada vez mais, assim, eu não tenho medo de falar, Marcelo, tem muita gente errado. E o mundo está precisando de amor, de carinho, de respeito. E aí eu digo, amém, você brinca, em genuidade, com essa criança, de tão maravilhoso, é difícil. A gente pode falar disso assim. Então, por isso que tudo é diferente, o programa tem essa luz, eu chamo o seu carinho. Amém, amém, viu? Muito obrigado, obrigado pelo seu carinho, professor, professor. Com certeza. Eu sei, tenho certeza. E é reciclo. Minha mãe brincava com assim, é reciclo. Ele é uma graça. Nós estamos juntos, juntos para sempre. Ó, o Marcos ainda vai ver. Mas sente o Marcos da Liberão Geral. A Liberão Geral? Não dá mais assim. Vamos chamar, então, agora, Sérgio Dalsim, a Lê Duarte e a Lu, vem aqui pra vocês cantarem o nosso clube, cantarem os nossos animos aqui com essa voz maravilhosa. Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Sem você tudo é saudável. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Você é minha doce amada. Minha alegria. Meu conto de paz. Minha fantasia. A paz que eu preciso pra sobreviver. Você. Você. Se eu apaixonado de uma transparente, vou aproximar do meio consequente, caso complicado de esse eu entender. O amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. O amor que faz eu pensar em você e esquecer de mim. O amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. O amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Obrigado.